Tem tudo de lindo pro seu bebê, dá só uma olhada, a passo a passo tá bem incrementada, a gente enxovar o completo, enfeite pra quarto, lembrancinho de maternidade, não falta nada né Luísa? E forma de pagamento? Acima de 60 reais, uma entrada 30 a 60, acima de 250, uma entrada 30, 60 e 90. Sendo que eles tem, olha, uma Kombi que busca você na estação de metrô Tiradentes ou na estação de trem luz, é só você ligar pra confirmar o horário que ela tá saindo. E vir pra cá fazer a festa, por exemplo, encontrar calças, atualhadas sem pezinho ou com pezinho por 1,50, shortinho de malha por 1,50 e regatinha por 1,50. Isso, no tamanho PMG. É muito barato, conjuntinho pagão três peças. A 2,50. 2,50 reais, são super lindos e gostosos. Toalha, ó, toalha grande, com capuz, felpuda, quanto? 4,90 reais. 4,90 reais. Esses macacõezinhos aqui, mesmo preço, tá? Tem com alcinha, são lindos, lindos, lindos. Tem conjuntinho, isso, a 4,90. Tem o macacão curto. Isso, e eu tenho o macacão com pezinho do RN ao G, a 4,90. É barato, é muito gostoso. O conjunto de moletom, felpado, tá? Com ou sem capuz, a quanto? É, o conjunto perônico, 2 a 8, saindo a 9,90. 9,90 reais que tem pras meninas também. E aqui, olha, é macacãozinho, mais quentinho, já pra você que tá fazendo enxoval, uma variedade grande você tem na passo a passo. Seu um mais lindo que o outro, vem buscar e realize o sonho de curtir a sua barriga com toda a intensidade possível, porque você merece. De segunda a sábado. De segunda a sábado, das 9 às 18, no domingo, das 10 às 17. O endereço daqui? É Rua General Flores, 164, no Bom Retiro. E o telefone? 222-318-220-7588. Passo a passo, essa loja é maravilhosa e você vai adorar. Corre pra cá. E o telefone é maravilhosa.